Bom, hoje eu tô me sentindo inspirada pela minha última viagem, então todo mundo vai pra praia. O que vocês tão fazendo? Yoshi, tô fazendo dever de casa? Pô, Yoshi, tanta coisa melhor pra fazer nessa vida e tu aí fazendo dever de casa. Vamos pra praia, vamos, levanta essa bunda dessa cadeira daí. Ó, esse tipo de atividade aí cansa os olhos. Cidinha, enquanto isso, tá jogando videogame. Meus parabéns, Cidinha, continue assim sempre. Mas também vai se beneficiar de uma praiazinha. TT, o que tu tá fazendo? TV, tá vendo TV? Beleza. Cassilda, eu acho que tá fazendo absolutamente nada? Absolutamente nada, é isso aí. Bom, bora pra praia. São três da manhã, que também é o horário em que eu saí pra ir pra praia. Então eu acho que ninguém aqui vai se incomodar em seguir o meu exemplo, né? Tirar férias. Tava sentindo que eles estavam precisando de mais atividade em família, sabe? A nossa fazenda e a nossa lema que se fodam, né? Dois dias fora. Gente, por que será que a praia não é uma opção? Se tem um mundo que é uma praia e simplesmente não tá aqui. Tá, eu sou o mesmo próximo que a gente tenha a Tartosa. Eu imagino que talvez tenha praias também, eu espero. E olha só que incrível, a gente só tem uma opção mesmo de... O lugar pra ficar. Então a gente vai exatamente ali. Vamos ficar dois dias. Bom, isso aqui é uma pintura obra-prima, então é isso aí. Eu podia trazer os cavaletes, né? Pro pessoal continuar pintando. Ah, mas aí não seriam férias, né? Só seria inteligente mesmo. Ok, chegamos. Essa aqui é a casa de praia. Uau! Essa pessoa tá me dando aqui uma grande lição sobre como decorar e fazer a estrutura de uma casa. Nossa, muito legal. Ó, tem até o quarto perfeito pra Cidinha e pro Yoshi. Cidinha vai ficar com a cama de elefante. Hã, agora eu reparei que a gente tá no outono. Talvez não seja a melhor época pra pegar praia. A Tete e a Cacilda tão até de casaco na cozinha. Gente, a Figueira veio também. Eu nem reparei nisso. Meu Deus, eu acho que a gente não trouxe, tipo, comida de cachorro. Nossa, eu espero que a Figueira não morra de fome. Meu Deus, a gente não tem nem como editar a casa quando a gente sai de férias. Oh my god. Talvez se eu ficar dando petiscos pra ela, ela não passe fome. Dar petisco. Oh, contas. Bom, não precisamos nos preocupar com isso agora porque a gente tá de férias. A Cidinha vai postar no Twitter se ela saiu de férias. Como qualquer boa adolescente faria. Olha só que bonitinho. Todo mundo juntinho comendo salada. Até o Yoshi levantar e ir embora, claro. Era disso que a gente precisava, sabe? Férias em família, family friendly e tal. Eu senti que meus filhos não interagiam muito entre si, assim, em casa. E saiam mais com os amigos deles. Eu não gosto disso. Família é importante também, pessoal. E também é importante manter o sono em dia. Então vamos todo mundo pra cama. Eu não vou me preocupar em desligar as luzes quando os filmes não estiverem no cômodo porque essa não é minha casa. Eu não pago as contas daqui. Quero mais é que se exploda. São oito da manhã, mas tá bem escuro ainda. Oh, eu acho que aqui a gente já pode aproveitar a praia. Olha só que legal. A gente tem uma praia bem do lado da nossa casa de praia. Assim que se sai de férias. Ai, que legal. Tem um farol aqui. Será que ele é utilizável ou ele é só cenográfico mesmo? Acho que é só cenográfico mesmo. Não consigo nem clicar nele. 11 horas, o horário ideal pra se acordar quando você tá de férias. Não é o horário ideal pra se acordar quando você tá na praia. Mas esse é o The Sims, então não é como se o sol fosse estar mais forte ao meio-dia ou sei lá. Felizmente o dia tá um pouquinho mais quente hoje. Agradável. Ai, gente, essa vizinhança é linda demais. Eles marchando, assim, numa fila em vez de ir juntos pra praia. Muito bom. Acho que parece até umas coisas de vinhedo, assim. Nossa, muito chique. Pensando que talvez a casa final da Cacilda possa ser nossa vizinhança. Cidinha não consegue nem andar pros lugares sem mexer no celular, né, Cidinha? Tá vendo as curtidas do post, né? Ah, que bonitinho. O que que é isso? Ah, é pra comprar buquê. Hum, talvez depois a Cacilda possa dar um presentinho pra Tietê. Ai, legal, tem lugar pra pedir comida, então ninguém vai passar fome na praia. Tá, eu quero ver todo mundo de biquíni. E ó, Chica, cadê o teu biquíni? Ah, que beleza. Tempo de qualidade entre irmãozinhos. Gente, isso é muito divertido. Essa é só uma das melhores ações já adicionadas nesse jogo. Sentar e fazer um bichinho na areia com alguém. Nossa, a Cidinha, como irmã mais velha do Yoshi, tem o poder de mandar ele pra casa das férias. Meu Deus. Discutir sobre quem é melhor. Nossa, só tem a ação boa aqui. Enquanto isso, Tietê e a Cacilda tão brincando que nem umas duas crianças aqui na água. Ai, é lindo. Por que que será que Cidinha tá tão tenso? Ai, aquela coisa de fase. Meu Deus. Gente, eu mandei o pessoal pra praia justamente com a Cidinha tendo uma fase de que ele tá longe da família. Ai, ai. Nossa, a Cidinha tá, tipo, muito puta e entediada com o Yoshi, conversando com ela. Tá, já que tu quer passar tempo sozinha, por que que tu não fica tomando um sol aqui, Cidinha? Tomar sol, hein? Você tá nublado demais pra tomar sol. Ó. Tá, então tu pode ficar desenhando coisas na areia lá, bem longe do teu irmãozinho. Teu irmãozinho adorável e incrível, que só queria passar um tempo contigo. Ai, um caranguejinho passou do lado do Yoshi, que medo. Cidinha lá parada, depois de ter feito uma carinha feliz na areia. Opa! Ah, não. Eu já ia dizer agora, ela tá feliz, ela pode interagir com o Yoshi, mas aí ela ia ficar infeliz, porque o Yoshi é um membro da família dela. Hum, o que que mais dá pra desenhar? Estrela. O clube de damaturgia do Yoshi começa em 5 minutos. Bom, não é como se o Yoshi pudesse ir no clube de damaturgia estando em outra cidade, né? Ó, a Cidinha pensando no Tom aqui. Cara, só a Cidinha mesmo, essa garota maravilha, pra fazer um coração tão perfeito em areia da praia. Tipo, olha só a simetria e a perfeição desse coração. Não tá nem um pouco tremido? Olha só, pessoal, é Jesus, tá todo mundo andando sobre as águas. Cara, podia ter sido pior. Tá bom que é um dia nublado, mas sei lá, vai que eu estivesse vindo no inverno, porque eu sou completamente idiota e eu não tivesse me tocado. Eles nem poderiam estar de biquíni, tá todo mundo morrendo de frio. Cidinha super, hiper, ultra feliz, já tá nadando na água e longe das pessoas que mais amam ela nessa vida. Ai, isso sim, uma família unida e feliz. Adorei. Gente, na verdade, eu acho que todo mundo pode mandar todo mundo pra casa. O Yoshi, inclusive, pode fazer isso com a Cacilda. Mãe, se dá de castigo por não ter me dado um biquíni bonito, vai pra casa agora. Uma coisa que me deixa triste é a amizade da Tetê com os filhos da Cacilda. Eu acho que poderia aumentar bastante. Mas eu sou preguiçosa pra um caramba, então... Como assim não há nenhum sim conhecido com quem tirar uma foto? Pelo menos ele pode tirar uma foto dela. Ai, meu Deus, a Tetê posando demais. Pendo que pegou um pedacinho da cabeça da Cacilda aqui. Tetê em férias. Isso aí, Yoshi, conversa que eu tô mamãe em dois. O pessoal tá ficando com fome. Será que eu não consigo mandar a Cacilda vir aqui trazer comida pro resto do pessoal? Hum, pedir comida. Eu acho que são só pratos individuais. A gente tem tão pouco dinheiro comparado com o que a gente precisa pra completar o desafio. Eu fico triste sempre que eu vejo. Será que a Cidinha já enrugou totalmente de estar na água parada sozinha? Uma coisa triste é que não tem onda em nenhuma das praias de The Sims, né? Uma das melhores partes de ir na praia é ficar pulando a ondinha. E ficar sendo arremessada pros lados e engolir água pra caramba. Porque uma onda enorme explodiu na sua cara. É, talvez na verdade seja melhor que não tenha ondas nas praias de The Sims. Olha só que grande passo alto na vida com a Cacilda comendo com palitinho e conseguindo. Quer dizer, quase. Gente, o filho da Tetê acabou de ligar pra ela e perguntar se ele pode convidar a Laura Cachão. Mulher provavelmente já idosa nesse jogo e casada pra um encontro. Iolo, filho. Iolo. Essa vizinhança é tão linda, só tem lugares lindos pra citar. Será que a Cidinha considera a Tetê um membro da família dela? Pra ela ficar puta de passar tempo do lado da Tetê? Vamos parabenizar pelo casamento dela com a tua mãe que já aconteceu há uns 50 episódios atrás, Cidinha. Bom, a Cidinha tá um pouco tensa aqui, mas não tá chegando a afetar o humor dela, então acho que tá tudo bem. Só quero que todo mundo se dê bem aqui. Ai, que droga, a lojinha de buquês fechou. Eu queria comprar um buquê pra Tetê. Gente, fechou às 18, fechou meia hora atrás, bicho. Ah, todo mundo tá precisando ir no banheiro, mas eu não sei se tem um banheiro público por aqui. Eu também não sei se eu quero forçar os meus sims a passarem por essa experiência. Banheiro químico de praia, a melhor coisa já inventada. Olha só, momento família. Nossa, por que que tu perdeu a amizade, Cidinha? Tá, não, tá tudo bem, agora elas são amigas. Ufa. Bom, vamos todo mundo pra casa pra fazer aquele xixizão gostoso, num vaso sanitário limpo. Eu vou salvar o meu jogo porque eu tenho muitos traumas em relação a isso. Hoje foi o dia que eu descobri que crianças andam muito devagar que adultos e adolescentes. Tá, na vizinhança toda. Além de só ter uma casa de férias, tem só um local pra fazer coisas à noite. Então eu vou levar a Cassilda e a Tetê pra lá, pra elas terem meio que um datezinho. Gente, o Yoshi tá doente. Ninguém vai fazer xixi nas calças. Bom, agora vocês estão nesse salão, vocês podem pelo menos usar o banheiro daqui, né, gurias? Ah, eu acho que eu já vim nesse lugar aqui, junto com o Kyoshi e o Reginaldo. Eu acho que foi aqui que eu fiz eles terem as primeiras interações românticas deles. Eu nunca esqueceria desse padrão de girafa do chão dessa sala. Mano, a Cassilda tá no banheiro, gente. Vocês não precisam fazer isso, cara. Nem no banheiro a gente tem mais privacidade hoje em dia, sendo uma celebridade. Aí é foda. Ah, mas eu gostei desse barzinho. Achei bonitinha essa mesa. Pena que não dá pra ser feliz nem num encontro romântico com a tua esposa, né? Simplesmente vão ter várias pessoas ao teu redor gritando muito alto sobre o fato de tu ser famosa. E essas duas mulheres vestidas exatamente igual, tirando foto de ti. Bonito mãe e filha seguirem uma mesma carreira, assim. Gente, olha só que desconfortável e chato. O cara acabou de desmaiar aqui. A gente tá só tentando conversar à luz de velas. Olha só, eu não tinha reparado, mas tem umas mesas de buffet aqui. Pena que o pessoal já tá super satisfeito de comer comida de beira de estrada, de praia. Eu pediria um drink, mas também não tem ninguém no bar. Nossa, tá muito triste essa noite. Olha só, o andar de cima é bonitão. Olha, tem um cara aqui no bar. Uma moça, na verdade. Vamos pedir bebida pro grupo. E todo mundo vai curtir um burrifo marinho. Porque, afinal de contas, huê, praia. Ninguém vai ouvir fã porcaria nenhuma. Gente, a Tetê tá doente também. Ela e o Yoshi. E eu não tenho nenhum computador pra pedir remédio aqui nesse lugar. Ai, filho, ele perseguiu a gente até aqui em cima. Cassilda até se sentiu intimidada e se escondeu atrás do bar pra beber a bebida dela. Triste, todo o bar subiu pra cima junto com a gente. Tipo, como é The Sims, a gente tá meio que acostumado. Mas olha o jeito que todo mundo tá meio que só se encarando com cara de bobo. E não fazendo nada. Momentos muito desconfortáveis. Ai, que legal. Tem um lugarzinho específico só pra dançar. Tipo, um tapete de dança, não sei. Vamos ver. Ah, dá pra dançar em grupo. Vamos dançar com a Tetêzinha. Espero que vocês dois estejam dormindo, hein. Já são 11 da noite. Eu quero ver minhas crianças na cama. Vamos lá, pessoal. Botem pra quebrar. Aí sim, fico emocionado. É não, esse é um momento que de fato merece fotos. Parabéns. Deixa eu ver como é que é a outra dança. Droga, agora eu não lembro qual selecionei. Vamos tentar o balanço. É a mesma dança de antes ou não? É a mesma dança de antes. Ou não é? Gente, muito bom. Sim, por favor, com licença. A gente só tá tentando se divertir aqui. Ó, essa aqui é a outra dança. Elas de fato são diferentes. Não, elas... São quase iguais. Ó, também dá pra dançar lentamente. Isso seria tão mais lindo e romântico se não tivesse essas 50 pessoas em volta encarando a gente. Tipo, eu poderia só ignorar eles, mas eles continuam gritando ao redor. Que vista, hein, pessoal. Esse lugar aqui é incrível. Talvez seja realmente a... Opa, a região de aposentadoria da Cassilda e da Tetê. Eu acho que elas merecem viver numa vivência top assim. Por que que tu não fica desacordado, então? Tá, agora eu quero coroar bem a noite, fazendo amorzinho num lugar público. Se tá todo mundo sendo inconveniente comigo, eu vou ser inconveniente com todo mundo também. Nem ligo. Pode tirar foto. Tire a foto. Vai lá. Pega sua câmera, vem aqui pertinho e tira uma porra de uma foto, amiga. Bom, acho que ela me ouviu bem. Elas desistiram, é impressão minha. Bom, no fim, elas acabaram só curtindo mesmo a hidromassagem. Eu vou mandá-las pra casa. A Tetê tá muito cansadinha. Caramba, vocês não conseguiram nem se alimentar sozinhos. Vamos, quem sabe, pedir uma pizza? Vou pedir uma pizza de milho. Me julguem aí se vocês não gostam, mas pô, pizza de milho, pessoal. Tire bom. Tá todo mundo meio doentinho, né? Queria ter uma droga de um computador aqui pro pessoal poder não morrer de doença enquanto tá aí de férias. Já passamos por isso outra vez também. Oi, moça da pizza. Era você quem eu tava esperando. Vai lá receber a pizza, Yoshi. Bom, tá chovendo, mas se Deus quiser, o clima vai melhorar pro dia seguinte. Eles poderem curtir uma praiazinha de novo. Antes de ir embora. Ah, isso que são férias, né? Pedir uma pizza. Tá acordado até tarde. Eu acho que o Yoshi bugou. Nossa, que fria. A Cidinha, em vez de sentar aqui com Yoshi, resolveu comer pizza sozinha na cozinha. Que fase, hein, Cidinha? Que fase. Resta um dia dessas férias pra prorrogar a viagem. Não, não preciso disso. A gente também não pode passar a vida toda aqui de férias intactosas, por mais que eu gostaria. Gente, o dia foi tão bom que as duas tão rindo enquanto dormem, cara. Incrível. Ô, meu Deus, mas eu nem tô em casa o jogo. Cortou a energia elétrica da minha casa. É, pelo visto, tão da minha casa de férias, né? Boa. A figueira aparentemente não tá com fome ainda. Isso é ótimo. Porque eu não tenho como alimentar ela aqui. Gente, último dia de férias na praia. Adivinhem que clima o jogo escolheu uma idade presente hoje. Se você chutou tempestade, você acertou. Parabéns. Ah, e ainda por cima é o festival da colheita e tem um gnomo pelado aqui. Isso aí é abuso infantil, tá? Gnomo. Caí aparecendo pelado no meio de um quarto de criança. Eu vou cancelar o festival. Não aguento mais o festival. Foi terrível. Eu não ligo. Meu dia está sendo terrível porque tá chovendo. Sendo que eu decidi dar férias pra vocês na praia. Simplesmente está caindo o mundo, gente. Bom, pelo menos eu acho que não dá pra dizer que eu não tentei, né? Tchau. 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 Tchau.